Olá, sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristine Bretas e hoje é dia de quê? De mais um episódio da nossa série Universo de Medicamentos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fármacos antiadrenérgicos. O que nós entendemos por fármacos antiadrenérgicos? Fármacos antiadrenérgicos são aqueles que contrapõem as ações da adrenalina e da noradrenalina, que nós vimos anteriormente que são os principais neurotransmissores do sistema nervoso simpático. Então, alternativamente, os fármacos antiadrenérgicos podem ser chamados ainda de fármacos simpatolíticos. E esses fármacos simpatolíticos podem ser de ação direta ou ainda de ação indireta. Mas quais os mecanismos de ação associados aos fármacos de ação direta e de ação indireta? Ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo. As referências para a sua elaboração se encontram aqui na sua descrição. O mecanismo de ação dos fármacos, juntamente com a localização dos seus receptores, respondem pelos seus efeitos farmacológicos, que, por sua vez, apresentam relação direta com seus usos clínicos e contraindicações. A ligação das moléculas a receptores presentes em células do tecido-alvo guardam relação com os efeitos desejados dos fármacos que motivam seus usos clínicos, enquanto a ligação a receptores presentes em células de tecido de não-alvo guardam relação com os efeitos colaterais, associados às contraindicações e à adesão do paciente à farmacoterapia. Existem vários pontos de intervenção farmacológica na sinapse noradrenérgica. Dependendo do receptor farmacológico e sua localização, os fármacos podem atuar como adrenérgicos ou antiadrenérgicos de ação direta ou indireta. Os fármacos que atuam em nível pré-sináptico, aumentando ou diminuindo a oferta de noradrenalina na fenda sináptica, possuem mecanismo de ação indireto. Já os fármacos que atuam em nível pós-sináptico, ligando-se nos receptores responsivos às catecolaminas noradrenalina e adrenalina, possuem mecanismo de ação direto. Por conta das suas ações periféricas, os adrenérgicos e antiadrenérgicos podem ser denominados, respectivamente, de simpatomiméticos, que favorecem a atividade simpática, e simpatolíticos, que desfavorecem a atividade simpática. No vídeo anterior, nós discutimos os fármacos adrenérgicos de ação direta e indireta. Vamos focar hoje, então, nos antiadrenérgicos? Vejamos! A alfametiotirosina é uma substância capaz de se ligar, inibindo, à enzima tirosindroxilase, que catalisa a conversão da aminoácidos de tirosina em dhidroxofenialanina, etapa limitante na síntese da noradrenalina. Como consequência, há a redução da síntese de noradrenalina e da sua oferta na fenda sináptica. Desse modo, menos noradrenalina se ligará a receptores pós-sinápticos, levando a uma diminuição das suas ações. Por isso, a alfametiotirosina constitui um simpatolítico de ação indireta. A reserpina constitui um outro exemplo de simpatolítico de ação indireta. Ao se ligar, inibindo, a proteína transportadora é responsável pelo armazenamento das monoaminas dopamina e noradrenalina na vesícula. Com isso, as monoaminas são mais degradadas pela enzima monaminoxidase, levando à depressão dos estoques de noradrenalina. Consequentemente, haverá redução da sua disponibilidade na fenda sináptica. Mas o que acontecerá mediante a ligação de agonistas e antagonistas a autorreceptores alfa-2? Bom, nós já vimos que os autorreceptores alfa-2 medem a regulação homotrópica, ou seja, os efeitos da noradrenalina sobre sua própria liberação. Uma vez que os autorreceptores alfa-2 são acoplados à proteína AGI, a ligação do agonista endógeno leva à ativação de uma cascata de transição de sinal que reprime a exocitose de noradrenalina. Ou seja, os autorreceptores alfa-2 medem o feedback ou retroalimentação negativa da noradrenalina. Sendo assim, fármacos como a clonidina, que são capazes de se ligar nesse mesmo receptor e deflagrar o mesmo mecanismo de transição de sinal, diminuem a oferta de noradrenalina na fenda sináptica e, consequentemente, todas as suas ações. Por essa razão, os agonistas alfa-2 seletivos acabam atuando como simpatolíticos de ação indireta. A clonidina é usada, portanto, na hipertensão essencial e seus principais efeitos indesejados abrangem sedação e boca seca. A alfa-metildopa é um profármaco biotransformado em alfa-metil-noradrenalina, substância que também é capaz de atuar como agonista alfa-2 seletivo. A alfa-metildopa é uma das poucas substâncias que podem ser usadas como anti-hipertensivo e ingestantes para combater a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. Já o ligante ioimbina, apesar de possuir afinidade para o autorreceptor alfa-2, não dispõe de eficácia intrínseca. Ou seja, a ioimbina é um antagonista alfa-2 seletivo. Ao indisponibilizar esse autorreceptor para a noradrenalina, o antagonista alfa-2 bloqueia o mecanismo de feedback negativo. O aumento da oferta de noradrenalina na fim da sináptica é corroborado nesse contexto pela ligação da noradrenalina a autorreceptores beta-2, que medeia o feedback positivo. Desse modo, o antagonista alfa-2 seletivo acaba constituindo um simpato mimético de ação indireta. Assim, os antagonistas que efetivamente atuam como simpatolíticos são aqueles cujos receptores farmacológicos se encontram na célula pós-sináptica, indisponibilizando os sítios para a noradrenalina nas células dos órgãos efetores. Ou seja, os antagonistas de receptores alfa-1, beta-1, beta-2 e beta-3. Dependendo da seletividade dos agentes de ação indireta frente aos subtipos de receptores noradrenalina, ações específicas podem ser desfavorecidas. Porém, não há fármacos no mercado que sejam antagonistas de receptores beta-3, bem como não há interesse clínico em bloquear receptores beta-2. Assim, falaremos mais especificamente dos antagonistas seletivos e não seletivos para receptores alfa-1 e beta-1. Vamos começar falando, então, dos antagonistas alfa-1 seletivos, como a prazocina e a tanzolosina. A ligação de um agonista como a noradrenalina a receptores alfa-1 leva ao aumento da concentração de cálcio tossólico, o que culmina na contração da musculatureza dos vasos, do ducto deferente e da bexiga, bem como do músculo dilatador da pupila, o que promove mitriase. Em contrapartida, a ocupação dos mesmos receptores alfa-1 por antagonistas competitivos, ou seja, moléculas desprovidas de eficácia intrínseca, que ocupam o mesmo sítio da noradrenalina no receptor, impede que o agonista se ligue e defrague o respectivo mecanismo de transição de sinal. Consequentemente, a redução do tônus contraturante. No ducto deferente, canal que conduz o esperma do epididimo apróstata, esse efeito desfavorece o processo de ejaculação. Ainda no aparelho reprodutor masculino, os antagonistas alfa-1 seletivos estão associados a efeito pró-aptótico, de modo que se mostram úteis para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. O fármaco tanzulosina, seletivo para a isoforma de receptor alfa-1 presente na próstata, é o agente preconizado, uma vez que determina menos efeitos indesejados que os antagonistas capazes de se ligar a outras isoformas de receptor alfa-1 presentes em outros tipos celulares, como a prazucina. Já nas células do músculo liso vascular, é importante destacar que, além de receptores alfa-1, são expressos receptores beta-2 noradrenérgicos. O bloqueio de receptores alfa-1 por antagonistas favorecem as ações da noradrenalina mediada por esses receptores beta-2. Mediante a ativação da cascata de transdução de sinal associada à proteína GS, o efeito vasodilatador arteriolar e venoso da noradrenalina é evidenciado. A consequente redução do retorno venoso e da resistência vascular periférica levam à diminuição da pressão arterial, o que explica o principal uso clínico desses agentes, bem como o principal efeito indesejado. Os antagonistas alfa-1 seletivos podem, portanto, serem aplicados como agentes anti-hipertensivos, determinando hipotensão postural por conta da redução do retorno venoso. Por isso, para evitar síncope, o melhor momento para fazer uso desses fármacos é ao deitar. Os bloqueadores alfa-1 seletivos ainda são capazes de melhorar o perfil lipídico, diferente dos famosos beta-bloqueadores. Agora, vamos falar dos antagonistas alfa-não-seletivos, que se ligam tanto a receptores alfa-1 como a receptores alfa-2 noradrenérgicos. Mas antes, cabe salientar que a fenoxibenzamina é um antagonista não competitivo, que apesar de se ligar no mesmo sítio da noradrenalina em receptores alfa, o faz de modo irreversível. Com isso, diferentemente da fentolamina, seus efeitos não são revertidos pelo aumento da oferta do agonista. Assim como os antagonistas alfa-1 seletivos, os antagonistas alfa-não-seletivos são capazes de reduzir o tônus contraturante da musculatura elisa vascular, do duplo deferente e da bexiga, bem como do músculo dilatador da pupila. São igualmente capazes de dificultar o processo de ejaculação, assim como são capazes de evidenciar a vasodilatação mediada pela ligação da noradrenalina a receptores beta-2 vasculares, sendo aplicados como agentes antipertensivos. A fenoxibenzamina, por ser um antagonista não competitivo, é útil no controle da hipertensão associada ao feocromocitoma. O feocromocitoma abrange um tumor na adrenal que leva à hipersecreção de catecolaminas, justificando a hipertensão. O tratamento curativo é cirúrgico e, durante a remoção do tumor, a grande liberação de catecolaminas, ou seja, de agonistas, faz com que o uso de um antagonista alfa-não-competitivo controle melhor a pressão arterial. Importante destacar que o bloqueio de receptores alfa deve ser sempre acompanhado do bloqueio de receptores beta. De modo diferente dos antagonistas alfa-não-seletivos, os antagonistas alfa-não-seletivos não determinam a hipotensão postural. Seu principal efeito indesejado é ataque cardíaco-reflexa. De modo geral, todo agente vasodilatador, ao reduzir a pressão arterial, diminui o estiramento dos sensores de pressão, o que leva à evidenciação do tônus simpático. No coração, um órgão duplamente nervado, a evidenciação do tônus simpático em detrimento do parasimpático leva ao aumento de todas as atividades cardíacas, mediados pela ligação da noradrenalina a receptores beta-1, o que explica ataque cardíaco-reflexa, que visa elevar a pressão arterial. Em longo prazo, o sistema renino de tensina aldosterona é ativado para contrapor os efeitos de alguns fármacos antipertensivos. O aumento do consumo de oxigênio pelo coração, decorrente do aumento de todas as atividades cardíacas, torna esse fármaco contraindicado para pacientes anginosos. Mas por que o bloqueio não seletivo de alfa, diferente do bloqueio seletivo de receptores alfa-1, leva a um ataque cardíaco-reflexa clinicamente relevante? Não podemos esquecer que os autoreceptores alfa-2, se ocupados por agonistas, medeiam a diminuição da liberação de noradrenalina. Logo, o bloqueio desse receptor pelos antagonistas alfa-não seletivos acaba por favorecer o feedback positivo mediado pela ligação da noradrenalina ao torreceptor de beta-2, aumentando a oferta desse neurotremissor na fenda sináptica e, consequentemente, seus efeitos no coração. No caso dos antagonistas de beta-adrenérgicos, o interesse clínico reside no bloqueio dos receptores beta-1. Mas esse bloqueio pode se dar de maneira seletiva, como promovida pelo atenolol, metoprolol e esmolol, ou não. Apesar de existirem efeitos indesejados e contraindicações oriundos do bloqueio do próprio receptor beta-1, o bloqueio paralelo de outros subtipos de receptores noradrenérgicos, de modo geral, amplia o perfil de efeitos indesejados e contraindicações. Como vimos, a ligação da noradrenalina a receptores de beta-1 via aumento de MP cíclico, leva a efeitos crono, dromo e inotrópico positivos. O bloqueio dos receptores de beta-1 por antagonistas evidencia a ação parasimpática, decorrente da ligação da ceticolina a receptores muscarínicos de subtipo 2, levando à diminuição das atividades cardíacas. A redução do inotropismo torna esses fármacos contraindicados para pacientes descompensados, portadores de insuficiência cardíaca, associada ao déficit de contratilidade. Os beta-bloqueadores, ao diminuírem a frequência cardíaca e o inotropismo, somado à sua capacidade de reduzir a secreção de renina pelas células justoglomerulares renais, podem ser usados como antipertensivos. A redução da pressão mediada por fármacos como carvedilol e labetalol decorre ainda do bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos vasculares. A redução da frequência cardíaca e, especialmente, da condução atrioventricular justificam seu uso como antiarrítmico e a contraindicação para pacientes com bloqueio atrioventricular. Como os beta-bloqueadores diminuem todas as atividades cardíacas e, consequentemente, o consumo de oxigênio pelo coração, são fármacos úteis ainda como antianginosos. Em adição, enquanto simpatolíticos, os beta-bloqueadores podem ser usados para mascarar as manifestações físicas da ansiedade, sendo capazes também de mascarar os sinais da hipolissemia, o que é particularmente preocupante mediante o tratamento de pacientes diabéticos com insulina e ou hipolissemiantes orais. Mas os antagonistas beta-não-seletivos, como o propranolol, são capazes ainda de impedir a ligação de agonistas endógenos e exógenos a receptores beta-2 que medem o relaxamento da musculatura lisa vascular, brônquica e uterina. Desse modo, os antagonistas beta-não-seletivos impedem a ação broncodilatadora da adrenalina circulante e de outros agonistas sendo contraindicados para pacientes com doenças pulmonares obstrutivas, como os asmáticos. Enfim, chegamos ao final dessa estrada. Querem saber quais classes de fármicos discutiremos nas próximas semanas? Então fiquem ligadinhos nos próximos episódios dessa série. Sempre às quartas-feiras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, salvar. E até a próxima!